Olá, gente! Hoje eu vou falar da casa Farnsworth, que é um projeto do arquiteto Mies Marder-Holl. Ele também é conhecido por ter sido um dos diretores mais famosos da Bauhaus e propagar a ideia minimalista de menos é mais. Em 1945, durante um jantar informal, o Mies conhece a Edith Farnsworth, que é uma médica, que tinha acabado de comprar uma propriedade próximo ao Fox River, na cidade de Plano, Illinois, nos Estados Unidos, e ela pretendia construir uma casa de veraneio para passar os finais de semana, então o Mies topa fazer o projeto. Então, logo após visitar a área, o Mies já percebeu que ia precisar criar uma obra, que ela se integrasse ao máximo com a paisagem, porque era um terreno que tinha uma vegetação nativa e uma visão para o rio, então ele queria aproveitar em todas as fachadas essas vistas. E outro detalhe importante é que, por causa da proximidade com o rio, a casa poderia sofrer com alagamentos, então ele já sabia que teria que fazer essa casa elevada de alguma forma, e eles olharam as marcações das pontes do rio Fox para preverem quanto eles deveriam elevar a casa. Eles chegaram à medida de 1,5m, então a casa ficou como se fosse com um terraço na frente para quebrar essa altura, um platô, e ela possui uma escada para você acessar o terraço e depois do terraço para acessar a residência. A casa é composta apenas por oito pilares que sustentam toda a estrutura de piso a teto, e ela também possui um atro central, onde ela abriga os banheiros e a casa de máquinas, criando uma parede que fica com uma divisão para a cozinha e outra para a sala de estar, e todo esse atro ele é feito em madeira, e o quarto ele fica voltado para o leste, e no oeste se encontra a sala de jantar e o escritório, que eles foram posicionados logo após a varanda de entrada. Voltando ao Miss e a Edith Farnsworth, durante as primeiras reuniões eles se deram muito bem, então até mesmo tiveram muitas especulações se os dois não tiveram um affair, se não rolou alguma coisa, porque eles trocavam muitas cartas, e inclusive em uma dessas cartas ela falou para ele que era impossível pagar em dinheiro que foi feito com alma e coração. Então dava para ver que eles foram se estreitando muito durante o processo de projeto, mas isso não durou tanto, porque o projeto começou a demorar muito mais do que o combinado, e a custar também muito mais do que o combinado. Então eles começam a ter essas desavenças, até chegar ao ponto que o Miss processa a Edith, porque ele fala que ela tinha dado todo o aval para ele tomar as decisões que ele tomou, e ela discorda e começa a questionar da funcionalidade da casa, começa a levantar vários problemas da construção, mas o Miss acaba ganhando todos os processos. Bom, depois de toda essa treta, a casa finalmente ficou pronta em 1951, e o Miss nunca mais voltou a ver sua obra, ele pegou um certo ranço por causa de toda essa confusão, e a Edith continuou morando lá, enfrentando vários problemas. Um dos problemas que ainda rolou enquanto estava em projeto, era a questão do guarda-roupa, porque ela questionou ele que no projeto original ele não previu um lugar para ela guardar as roupas dela, então ele teve que fazer uma adaptação de última hora. E ela também fala sobre essa visibilidade que a obra tem, que ela não poderia nem jogar um lixo, alguma coisa, deixar ali na frente da casa, porque como ela tinha essa característica escultural, tudo parecia que saía daquele contexto perfeito, vamos assim dizer. E outras reclamações, e isso eu vi em vários artigos e vídeos também, é o questionamento quanto ao conforto térmico da casa, que ela era muito fria no inverno e virava praticamente uma estufa no verão. Então ela acabou tendo todas essas reclamações em relação à casa, fora a repercussão que a casa tomou, ainda enquanto estava em projeto, como ela era um marco do modernismo, vamos assim dizer, vários arquitetos, estudantes, jornalistas tinham muita curiosidade para conhecer a casa, então enquanto ela estava lá, ela via gente circundando o terreno, então pensa que terrível você estar lá na sua casa e você começa a ver gente andando pelo seu terreno, querendo fotografar a casa, né? Inclusive, uma dessas pessoas é o próprio neto do Miss, que ele fazia arquitetura na época e ele fala que ele não teve acesso à casa, ele só via por foto e como eles queriam conhecê-lo, alguns amigos dele invadiram a propriedade, eles falaram que viam ela com um binóculo, de tão paranoica que ela ficava com um binóculo olhando as pessoas que estavam ali em volta. E depois de ter passado por tudo isso, em 1972, ela resolve vender a propriedade, e quem compra é um investidor de Chicago, que o nome dele é Peter Palumbo, e ele era um fã das obras do Miss, então ele quis deixar com as características originais de projeto, ele gastou uma nota preta para fazer a restauração depois que ele comprou a casa, e ele era um colecionador de obras de arte também, então ele colocou muitas obras, e ele tinha uma paixão pela casa, até que em 1996 ocorreu uma enchente horrível, que foi maior do que todas as outras, porque vira e mexe alagava lá, mas nunca chegava ao ponto de estragar nada, mas nessa enchente entrou água na casa inteira, um dos vidros estourou, então além dele perder toda a mobília, ele perdeu obras de arte milionárias, e depois dessa enchente, ele teve que gastar mais de meio milhão de dólares para conseguir reconstruir a casa, então essa relação dele com a casa também foi se desgastando, ao ponto de que em 2003 ele resolve vender a casa a todo custo, e ele colocou a casa em leilão, inclusive como ele queria vender rápido, na publicidade que ele estava fazendo, ele propôs que a casa poderia ser levada para outro lugar, que ela poderia ser desmontada e levada, e alguns ambientalistas de Chicago acharam isso um absurdo, porque aquela casa foi construída para ficar naquele terreno, naquela especificidade, então esses ambientalistas levantaram fundos e arrecadações para conseguir comprar a casa no leilão, e deixar ela onde ela está, e eles conseguiram, com muito custo eles conseguiram, e hoje a casa é propriedade pública, e ela está aberta para visitações e tudo mais. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tentei misturar um pouco dos aspectos arquitetônicos da casa, mas também com a história, que eu acho que é bem legal, Bom, vou deixar o link do documentário que eu assisti, para trazer a maioria das informações para vocês, e alguns links de sites, para quem quiser se aprofundar, mais ainda na história da casa. Eu espero trazer mais materiais nesse formato para vocês, se vocês gostarem, eu achei super legal, e então curtam, compartilhem, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí